Desde pequeno eu já gostava de carros e tinha um amigo do meu pai que me chamava de peças. Eu não sou senão eu queria trabalhar com ele, já se vão quase 30 anos desse início. Depois trabalhei dois anos na Amazonara Fiat e a maior vivência foi em Chevrolet, 12 anos. Comecei no Balcão e terminei como gerente de peças. Em 2018, tendo conhecimento de parceiros, oficinas, seguradoras, eu decidi montar meu negócio. Mas comecei de casa, os recursos que eu tinha, com os escudores que eu tinha contados. Me formei em contabilidade, depois fiz um MBA também na parte de auditoria e controladoria. E trabalhei 15 anos em uma multinacional. A empresa onde eu trabalhava estava insatisfeita, já não estava mais gostando de trabalhar lá, não me sentia mais feliz. Em 2019, minha esposa me deu a abraçar o meu sonho também. Ela veio com essa ideia do online, foi através dela que o negócio começou a dar os primeiros passos. E a ideia de ouvir para M3 foi para a gente começar as vendas online, né? Mudar o e-commerce da M3 Alvibades. E até então, só vendia na loja física. Conheci o Alexandre Nogueira, na época, assistindo vídeos no YouTube. A didática dele, a forma de trabalho dele era fantástica, né? Era aquilo que me chamava a atenção. E aí a universidade veio para realmente segurar na nossa mão. Com essa mentoria, nós conseguimos entender como fazer a nossa base de profundo, focos, descrição, título, né? Vale a pena pelo seguinte, em 2019, quando era a primeira vez que a gente entrou nessa mentoria, nós não tínhamos um parcelado de cartão. O que se pagou? Porque tem um time que cada um tem a sua vitalidade. Em vários marketplace, vale muito a pena. A balicada é centavo. E veio a pandemia. Com a pandemia, nós não conseguimos renovar a nossa mentoria. Porque nós não tínhamos dinheiro e o medo também, né? Do que iria acontecer. Então, a gente resolveu não fazer mais a mentoria e colocar em prática tudo o que fomos aprendidos naquele período. E aí nós percebemos no final do ano passado, em dezembro de 2022, que a empresa começou a estagnar. Não crescia mais. Começou a patinar no mesmo faturamento e não havia mais crescimento. Em dezembro do ano passado, a gente não batia 300 mil reais. Com a ajuda da universidade, agora nós estamos batendo uns 900 mil reais. Antes era um sentimento mais despacito. Um faturamento que a gente conseguiu alcançar. Então, nós somos muito gratos a toda ajuda, todo incentivo, todo treinamento, toda base que a gente foi dado. Porque sem a ajuda de vocês, sem a ajuda da universidade, sem a ajuda do amêrico, toda equipe, nós não estaríamos onde nós estamos. Não estaríamos almejando esse crescimento ainda. Com certeza a gente estaria travado. Hoje eu consigo também ajudar mais meus pais, que com a idade também a quantidade de remédios são bastante, são remédios caros. Então hoje eu consigo proporcionar isso para eles. Faço isso com coração. Nossa comunidade também sempre ajuda, com sexta base. Acho que nada mais justo também aquilo que a gente está recebendo. Compartilhar com aqueles que precisam. Deus apobre! Se fosse por. Se fosse por. Nãoies cautés! Você está fazendo especialmente amêrico! Foi aqui para entrar também para Pfique, Jesus teremos que apoiar as muita gente comer pessoas que precisam.